Fala galera garage 1970 é vamos começar aqui mais um vídeo para o canal do nosso youtube quem ainda não se inscreveu se inscreve lá garage 1970 é esse vídeo que vou mostrar pra vocês agora é de um chevette tubarão 1975 esse chevette é o meu pronto começou essa paixão por casco e vou mostrar pra vocês aqui como é que esse carro tá hoje é esse carro é do meu pai neste tempo meu pai por está com nós na verdade por 20 anos já na família que meu pai comprou esse carro em 1997 mais ou menos pra mim 1998 então a gente calcule já uns 20 anos na família é tenho várias lembranças desse carro é um carro original a estrutura muito boa mas é está vamos dizer assim não está abandonado né mas está parado já bastante tempo é e só liga na garagem funciona na garagem de vez em quando olha 5 na rua porque meu sonho na verdade é ver esse carro restaurado é como ele realmente merece é que eu tenho a fazer ficar até esse carro e nós tenho muita história com ele de ir pra roça é deixar a gente na estrada e são enfim infinitas histórias que eu tenho que esse carro que meu sonho também é um é passar com a minha filha que eu passei com ele né ficar um vento valor algum tem preço acho que o valor sentimental o amor que a gente tem um clássico vale muito mais que dinheiro e sem entender que compro mas nunca deixei meu pai vender quando era mais hoje estou com 23 anos quando era mais novo não deixei meu pai vender que sempre gostava desse carro né ah e outra é se inscreva no nosso canal no youtube garagem 1970 mas também estamos no instagram com garagem 1970 e também a página no facebook garagem 1970 é lá no youtube tem alguns vídeos que já fiz é que estão lá se clica lá no canal se inscreve no canal deixe seu like no vídeo que se ajuda mas enfim dá uma conferida nos nossos vídeos lá e direto tentar trazer mais novidades pra nós então vamos lá bora para o vídeo o melhor é direto de caratinga minas gerais e é é o carro galera que eu sou apaixonado pelo modelo chevette tubarão eu sou apaixonado enfim sou apaixonado todos os modelos do chevette mas chevette tubarão é o que me tira mais suspiro vamos dizer assim fico mais fascinado com o carro e como vocês podem ver a poeira a poeira já toma conta a poeira já toma conta as rodinha original as faixas branca aí o carro aqui é o carro que tá com estrutura boa mas precisa realmente fazer alguns serviços e ainda não fiz serviço porque a gente acaba é o carro aqui é o carro que está com estrutura boa mas precisa realmente fazer alguns serviços e ainda não fiz serviço porque a gente acaba é atrás outras coisas enfim e o nosso sonho mesmo acaba ficando para trás de que realmente restaurar esse carro e não sei ainda em quando quando eu vou poder fazer tá tá fazendo isso mas os frisos logo da janela coitado todos os frisos batente e tudo é um carro que é original mesmo tá original essa saia dela essa saia dele aí você sai já foi pro saco você sai aí não tem como mas futuramente for restaurar ele não tem como mexer com ela ela tá muito ruim o preso essa sai também tão absurdo de cara então isso tem só complica a gente gente a gente tem filha a gente tem nossos compromissos então acaba que complica a gente levar e deixar esse carro para reformar para lanterna e pintar mas acho que algum dia eu posso estar realizando meu sonho e fica de parado aqui na garagem do meu pai aqui na casa do meu pai então como vocês podem ver mais de 20 anos na família acho que aqui tá meio escura por mais dá para vocês ver nada aqui não tá bem escuro eu já participou de alguns encontros já aqui na cidade mas é desse mesmo jeito mesmo é só lave e dá uma polida nele e melhora um pouquinho a visão algumas marcas pelo tempo tá vendo ó umas estrelinhas aqui isso aqui é tudo marca pelo tempo o meu sonho realmente é restaurar esse carro curtir ele que seja no dia a dia ou final de semana com a minha filha e com a família vamos dizer assim o boletim original o painelzinho o painelzinho já foi é encapado o entrevizorzinho original tá aqui guardado é ele vai ficar meio escuro mas dá para vocês terem noção o painel já foi encapado porque é o original dele no caso só que aí está trincado mas aí minha intenção é futuramente também não sei quando é restaurar o painel tirar essa essa capa né esse curvinho vamos dizer assim isso aí galera ó tá aí é o modelo 75 e engraçado que esse modelo 75 ele tinha as forras de porta dele é o mesmo curvinho aqui é o mesmo material dos bancos é o mesmo material é estragou aí fez essa esse trem aí esse trem ficou legal mas tem muito tempo também que já tá no carro só não vou funcionar ele que agora porque tá sem gasolina eu não comprei gasolina pra colocar nele pra nós ver o funcionamento dele também tá muito tempo parado então a gente tem que dar uma reguladinha ali pra botar ele funcionar um vídeozinho bem amador mas é isso aí galera valeu já tá próximo até o próximo vídeo tchau fica Obrigado.